Música Na tarde de 30 de maio, alunos e professores da UCS saíram em viagem até Chapecó para participar do Interconsul. Momento de expectativa para os estudantes que vão participar da etapa regional do Congresso. Eu espero aprender bastante, comparecer a muitas apresentações de trabalho, ver o que as outras universidades estão produzindo também e aprender bastante com a experiência dos profissionais que vão estar lá palestrando. Também de ansiedade para a apresentação do trabalho. É bem grande, mas eu pretendo me controlar na hora da apresentação. Espaço de grande aprendizado, já que o Intercom é um dos principais eventos científicos de comunicação do país. A participação gera experiência, eu acho que isso é o fator principal. As pessoas discutirem sobre os mesmos temas e participarem de um encontro de vários grupos de várias localidades. Isso acaba ajudando na formação do aluno e para o professor também é uma troca que se tem e que a gente acaba ganhando muito para depois levar para a sala de aula. O Interconsul acontece do dia 31 de maio a 2 de junho na Universidade de Chapecó em Santa Catarina. Para mais informações, acesse o no chapecó.edu.br barra Interconsul. Já a etapa nacional vai ser em setembro em Fortaleza. Tempo de Transcrição e Legendas Pedro Negri